Bate-Bola com Gustavo Doria Filho Olá, mais um Bate-Bola com Gustavo Doria Filho, dessa vez com o Edson Franco, nos recebendo aqui na Zurich. Edson, muito obrigado por nos recebermos e dar acesso ao CQCS, a um pouco do que você pensa e das suas estratégias. Um grande prazer, Gustavo, estar aqui com você e com todo o pessoal do CQCS. A Zurich tem se posicionado como uma seguradora multilinha e multiproduto. Fala um pouco sobre isso para a gente. Muito bem. Essa, na verdade, é a estratégia global do grupo. A global? Então, nós queremos nos diferenciar como uma seguradora multilinha de negócio e multicanal de distribuição. Então, o que significa isso? Nós queremos oferecer a maior conveniência possível ao cliente. Então, quando nós temos uma operação em que a gente vende desde seguro de grandes riscos, passando pelo seguro de automóvel, pelo residencial e indo até um seguro de proteção de celular, na verdade, nós queremos ser a seguradora de escolha do cliente. Nós queremos concentrar os negócios e a gestão de risco de cada um dos clientes. Seja ele uma pessoa física, seja ele uma pessoa jurídica. O trabalho na linha de celular, a gente conheceu um pessoal da PITS. Vocês fazem trabalho com eles, não é isso? Fazemos, fazemos. Muito legal. A PITS é uma distribuidora de proteção de seguro para celular, que é uma operação única, com investimentos de dezenas de milhões de euros e que nós tivemos contato muito forte agora no Insurtec Inovação. O corretor tem que espaço dentro da estratégia da Zurich? Central. Veja, quando a gente fala que nós somos multicanal de distribuição, é por quê? Porque a gente acredita no poder da intermediação. A gente acredita no valor que o corretor agrega aos clientes na hora de fazer a gestão de risco do cliente. Cada vez mais, o corretor será levado a distribuir vários produtos. Os corretores vão ter que começar a agregar também outros produtos no seu portfólio, também olhando para a conveniência do cliente, porque você fazer uma boa gestão de risco da vida do cliente passa por você oferecer um seguro de vida, um seguro de automóvel, um seguro residencial, uma previdência, enfim. Passa por você olhar para o cliente como um todo. Existe uma deficiência de proteção das famílias contra a perda de renda que é brutal. Ele está fazendo a previdência dele e vendendo a previdência para os outros.